Olha aí, o que a gente tem que fazer é celebrar, aqui o Taza de novo, olha a brincadeira, temos que celebrar. A Avenida de São João, à esquerda, onde era o Conservatório Dramático Musical de São Paulo, onde eu estudei. A cidade está massacrada, suja, mas aos poucos a gente vai botando ordem nisso, prefeitura, governo, tudo. Parabéns, está melhorando aos poucos, né? Um pouco depois ali é a esquina da Avenida São João com a Ipiranga, e que eu agora sou obrigado a discordar dessa música do Caetano Veloso ou do Gilberto Gil, que alguma coisa passa no coração da gente quando a gente passa por lá. Em geral, o que dá é nojo. Agora você vê que aqui nós estamos na Avenida São João, e tem a maior celebração, que é o que a gente tem que fazer nesse mundo cruel, que está se acabando, se só fala em Armagedon em 2012, em tsunamis, tufões, gente morrendo, desastres ecológicos. Então nós precisamos de alegria e meditação, uma das melhores meditações na vida é dançar. Dançar, dançar e cantar. Quando você dança em sua totalidade, isso é uma meditação. Celebrar. É o que Jesus dizia, Osho dizia, Krishnamurti dizia, acho que dizia, se não digo eu. Difícil segurar uma câmera com a mão assim, né? A gente treme, mas não tem importância, é música, é dança. É música, é dança. Então fica na tremedeira mesmo. Aqui o Taza de São Paulo, vamos dançar. Só tem concreto, mas ainda tem planta, olha lá, ainda tem planta.